Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui pro canal. Gente, tô terrível. Acordei agora. Vou ali, vou aqui abrir a porta pros sorrinhos. Fala, bom dia, minha filha! Sim! Toda serelepe, minha filha, tá grandinha, né? A última vlog que eu fiz, ela ainda era uma Bibi. Bibi! Fala, eu lembrei agora, Bibi! Caso, a menina Zé, olha o drama! Caraca! Ela não usa as vaginas. Namorando a menina Zé. Ninguém gosta muito de brincar com ela, porque ela é atentada. E agora, pessoal, vou tomar um banho, porque eu quero ir no mercado. Só que eu entro meio-dia no trabalho, né? Então, tem que andar logo. Vou tomar um banho e me arrumar pra gente ir. Vou levar vocês juntos! Gente, eu esqueci de falar pra vocês, que antes de passar o corretivo, a base, essas coisas todas, eu passo o protetorzinho, que é esse aqui, Fator 50 da Avene. Eu uso esse. A menina está atrapalhando o meu vídeo, sabe o seu ursinho? E aí, gente, eu passo ele primeiro, ele é levemente esbranquiçadinho, mas não altera o tom da pele. E aí eu passo o corretivo, blushzinho, e ele não deixa a pele oleosa, ó. Ele é toque seco. Então, é ótimo, gente, sério. Se você tem problemas, assim, em achar um protetor bom, que se adapta a sua pele, que fica sequinho ali, é esse aqui. Então é isso, agora vamos lá, né? Porque senão não vai dar tempo. Pra irmos no mercadinho comprar nossas comidinhas, que aqui em casa já tá triste. Então, gente, tava muito barulho, não consegui gravar no supermercado pra vocês. Gente, pegamos um pouquinho aqui pra tomar um café da manhã, que não tinha mais tomado. E aí o carrinho já vai enchendo, olha. Gente, já chegamos no supermercado, já tá tudo aqui, só esperando ser guardado. Dei uma limpada na geladeira, eu vou mostrar pra vocês como tá um brinco. Tá muito, 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 muito limpinho. Vou mostrar pra vocês. Pra guardar as frutas, verduras, eu sempre limpo antes de guardar. Todo mês faço compras limpo de geladeira. Gente, tá comendo um pouquinho a coisa aqui, mas ó, tá limpinha. Tirei essas gavetas aqui todas pra lavar. Lavei tudo, limpei as prateleiras. E agora eu vou organizar tudo. As verduras estão todas aqui em cima. E as outras coisas estão dentro das sacolinhas aqui no chão. Tá limpinho o chão, viu gente? Pras pessoas enjoadas aí. Olha, sobre as comprinhas, gente. Amo esse leite. Encontrei esse leite da Parmalite. Sai, Mini. Então, comprei seis. Dá suficiente pro mês todo. Porque aqui a gente não toma muito leite. Esses dois refrigerantes. A gente não toma muito refrigerante aqui em casa. Mas é isso. O papel higiênico. Compramos esse pacotão aqui que mês passado... A gente sempre comprou de 12 rolos e deu, sabe? Mas aí com... A gente comprou esse maior esse mês pra não faltar. Aqui, gente. Eu sempre divido as sacolinhas. Tipo... Coisas da dispensa. Coisas da dispensa. Coisas da dispensa que não precisam ir pra geladeira. Coisas de limpeza e higiene pessoal. E aqui são as bebidinhas. Um negócio que eu mostrei pra vocês lá no supermercado. Esse aqui. Que é tipo um Gatorade. E... Sabão essas coisas aqui. Temos os legumes. Todos empacotadinhos. Queijo. Gente, amo esse queijo aqui. A gente sempre compra barrinha pro mês inteiro. E olha o preço. Subiu. O mês passado tava mais barato. Uma carninha de porco pra assar. Comprei essa massinha de pizza também. Que é muito prático, né, gente? Eu costumo fazer a massa, mas é muito trabalho. Então, nesse dias cansativo que eu chego do estágio... Do estágio. É... Eu só recheio e coloco no forno e ótimo. Tá pronto. Um requeijão, manteiguinha, minhas alciste de cachorro quente ou pra outras coisas. E é isso. Tá tudo aqui. Gente, continuando. É... Vou mostrar agora os itens de dispensa que tava naquela outra sacolinha. Aqui nós compramos os molhos de tomate. Esses bolinhos. Comprei três e comi um. Tá ali o pacotinho. É... Os temperinhos, né? Comprei esse. Uma pimenta do reino. Fermento biológico, porque eu faço pão e pizza de vez em quando. Ah, comprei também, gente, esse salame tipo italiano. Na seara. Eu gosto. E o cafezinho não pode faltar. Palmito. Tá? Também gosto muito de palmito. Aqui nós temos o leite condensado. O mioginho, gente. Eu como do mioginho, gente. Eu como do mioginho normal também. Da turma da Mônica. Mas eu amo esse aqui. Não liguei pras minhas unhas. Esse daqui é muito bom também. Talherinho. Eu como ele, na verdade, mais como macarrãozinho. Com menos molho assim. Fica bem gostoso. Uma goiabadinha. Milho. Que eu comprei esse suquinho pra mim. Um óleo, porque ainda temos aqui. Essa farinha de trigo. E esse polvilho. Açúcar. Gente, esse parmesão, gente. Além do que a gente comprei esse parmesãozinho aqui, porque não tem igual pra comer com macarrão. Creme de leite. Um leite nenhum que o meu Deus também não vive sem. Petas. Quem adora isso, gente? Eu amo petas. Ah, e veio pra gente aqui. Esse... Essa vagem que eu vou ter que colocar na geladeira. Macarrãozinho. Esse aqui pra fazer sopa. Esse aqui esparguete. Porque ainda tem um, por isso eu comprei pouco. Mais um leite condensado. Um atumzinho. Tá? Eu só compro do sólido, gente. Porque, meu Deus do céu. Aquele que vem ralado não vem quase nada. Vem mais água do que atum. Ketchup. Nós somos consumidores de ketchup. Maionese. Os geturates que eu mostrei. Pão de hambúrguer. E vou fazer também uns quibes daqui uns dias. Então eu comprei essa massinha de quibes. É, minha gente. Essa brincadeirinha ficou quase 700 reais. Gente, depois de arrumar tudo, vim correndo pro trabalho. E me restou minha linda marmitinha, como vocês estão vendo. Então, pessoal. Nós fomos lá no mercado. Só que enrolou um pouco. Acabou que eu cheguei em cima do horário no trabalho. Então não deu pra gravar muita coisa pra vocês. Compre. Só coloquei as coisas da geladeira na geladeira. E é isso. Fui trabalhar. Comi marmitinha lá no trabalho. Foi bem corrido hoje. Agora eu já me vesti. Tô aqui no carro esperando o Murilo sair. Pra ir pro estágio. Porque o meu estágio tinha sido cancelado. Tem uns dois dias. Mas retornou. E agora eu espero que continue até o fim. Porque eu quero me formar esse ano, né? E é isso. Agora vocês vão... Eu vou tentar gravar um pouquinho de como é o hospital pra vocês. Sem identificar ninguém. Sem identificar o hospital, tá? Pra vocês terem uma noção. A primeira semana foi bem legal, gente. A gente pegou uma aula oncológica. A maioria dos pacientes em cuidados paliativos, né? Então assim... Já estavam ali só pra ter uma melhor qualidade do resto da vida deles. A maioria já tinha um diagnóstico terminal. Outros tinham diagnósticos diversos. Agora vamos lá pro hospital. E é isso. E aqui estou eu empacotadíssima no hospital. Esse é o corredor de entrada, gente. O máximo que eu consegui gravar pra vocês foi isso. É... Aqui é a entrada da ala onde nós ficamos esses dias. Gente, olha quem apareceu pra falar com vocês. Tarde da noite. Eu saio por volta das 11 do estágio. Chego em casa um pouco mais tarde. Porque eu moro longe. E é muito cansativo. Cheguei. Tomei meu banho. Comi uma frutinha. E vim pra esse lugar maravilhoso que se chama Minha Cama. Pra descansar. E tô aqui, gente. Queria falar duas coisas pra vocês. A primeira. Não desistam de mim. A prioridade no momento é terminar minha faculdade. E eu preciso do estágio. Então toma muito tempo. Porque além do estágio, eu ainda cuido de casa. Trabalho. Então não dá pra tudo. Senão eu entro em paranoia. E eu espero que vocês compreendam. É... E é isso, gente. Não desistam de mim. Vou estar aqui. Brevemente. Voltarei. Mais vezes. Aparecer por aqui. E... Espero que vocês aguardem. Então se gostaram, deixem um joinha. Se inscrevam aqui no canal. Um grande beijão pra vocês. Saudades. E tchau, gente.